Você... Você é o Pelé? Não. A série que a gente vai fazer hoje vão ser a Liga dos Clássicos. A Liga dos Clássicos, como que vai funcionar então? Vamos fazer uma Liga com os times clássicos aqui. Olha o controle bugado. Vamos fazer uma Liga dos Clássicos aqui. Então vamos lá. Liga Internacional, temporada completa, ida e volta, participantes, seleção. Copa não, vou colocar Copa, ver que vai ter Copa da Liga no meio da coisa. Número de equipes são apenas sete times que são, os semi-clássicos são sete apenas. Sendo de entrada assim, dez minutos. Ah, olha só. Você que sabe, que acompanha o canal, sabe que eu jogo só nas cinco estrelas, né? Mas hoje, como os times, todos os times, os sete times são fortes, todos os sete times clássicos são fortes, a dificuldade, pela primeira vez eu vou jogar nas seis estrelas. Então pode ser que seja apelação mais ainda do que o normal de cinco estrelas. Então vamos jogar nas seis estrelas. Contusão, sim. Fadiga acumulada, sim. Automaticamente uniforme, não. Auto-salvar, não. Seleção automática de jogadores, não. Tipo de bola, aqui que dá pra usar legal também, aqui do League Level 10. Olha as bolas que a gente tem. A gente tem a bola da Copa 2006, a gente tem a Questra, que foi a bola da Copa de 1994. A Pelias é a bola de 2005. A Telstar de 74, só que essa Telstar de 74, eu não sei se eles botaram uma outra versão, ou se é bug. Eu acho que eles botaram uma outra versão. Porque a bola real da Copa é ao contrário, né? É a inteira branca com os gomos pretos. Tem a bola da Champions. A Tango Espanha, que é da Copa de 82. A E3 Cúnico, que é da Copa de 86, né? Da Copa do México. E aqui as outras bolas zoadas aqui que eu comprei no catálogo. Então a gente vai usar a bola da Copa de 82, tá? É a bola mais antiga aí, seria a Telstar, só que essa Telstar não tá realista. É a bola preta com os gomos brancos. Era pra ser no realista, branca com os gomos pretos. Então vamos jogar com a Tango Espanha. Aqui o tipo de suporte, a torcida apoia o time da casa, óbvio, né? Porque vai ser ir de volta, efeitos de estádio sim. Então vamos lá. Então como que vai ser aqui? Eu vou sortear os times e de acordo com os clássicos, por que eu vou sortear os times? Vamos colocar a ordem, porque isso vai definir a ordem dos partidas, né? Parece que não faz diferença, mas faz. Então vamos lá, vamos sortear? Sorteamos. Aqui, ó. O Brasil já apareceu aqui. Se aparecer Brasil normal ou normal ou clássico, já vai ser a posição. Então vamos lá. Vamos tirar a costa do Marfim aqui. E eu voltei tudo, já fiz cagada. Tá, agora sim. Ó, pessoal, eu tive que voltar aqui, porque eu fiz um monte de besteira de apagar. Eu aperto o botão errado, que eu esqueço que o Indy Levin 10, você tem que apertar a bolinha pra você confirmar e o X pra voltar. Aí eu aperto errado e ele apaga tudo. Então eu voltei tudo aqui, ó. Liga Internacional, temporada completa, seleção, número de equipe 7, Copa não, 10 minutos, 6 estrelas, contusão e selecionar uniforme sim, autossalvar não, a bola da Copa de 82, efeito da bola não, que é aquele efeito colorido, eu não gosto, efeito de estágio sim, tipo suporte, casa e fora. Tá, beleza. Agora vai, ó. Não vou apertar o botão errado. Vamos lá. Apertamos aqui. Ó, já apareceu. A Inglaterra. Aqui, então, vai ser a Holanda. A Holanda, é, a Holanda já tá, né, na verdade. A Holanda já tá. Aqui, ó, o Brasil, então o Brasil vai ser aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai botar a Holanda aqui. Então vamos tirar o Brasil daqui e colocar o clássico Brasil aqui, que apareceu Brasil. E a Holanda a gente vai colocar aqui. Pronto. Vamos tirar a Inglaterra e tirar a Suécia. Vamos lá. Sortear de novo. Não. Brasil, Irlanda, Norte e Bélgica. Inglaterra e Paraguai. Paraguai, Trindade, Tobago e Peru. Vai demorar um pouquinho. Ó, a Alemanha apareceu a Alemanha aqui. Então a Alemanha vai ser a Alemanha clássicos. Falta a França. Falta a França e mais um time que eu não sei. A França e a Itália. A Itália apareceu, pronto. Então a Itália. E a que sobrou aqui vai ser a França. Então vamos lá. Itália, Brasil, Alemanha, Argentina, Holanda, França e Inglaterra. Vamos lá então para a nossa Liga dos Clássicos. Internacional Liga. Liga Internacional. Então vamos aqui para o início da nossa Liga. Ó, as partidas já estão aqui. Vamos jogar contra a França primeiro. Holanda, Inglaterra, Itália, Alemanha. Vamos ter a semana de folga, né? Justamente porque são sete times. Então sempre em uma rodada um país vai ficar de folga. E a Argentina aqui para fechar. A gente vai encerrar o campeonato jogando contra a Argentina. Tá? Então vamos ao início aqui. E vou mostrar para vocês o time, né? Ó, Félix, Piazza, Brito, Carlos Alberto, Capita, Everaldo, Dunga, Zico, Rivelino, Pelé, Jairzinho e Tostão. Esse é o time titular do Brasil. Lembrando que nós temos outros jogadores. Então vamos jogar a nossa primeira partida aqui. Brasil e França. Né? Brasil e França aqui. Esses uniformes. Lembrando que os uniformes... Eu ditei todos os uniformes, tá? Você pode ver aí no canal nos vídeos passados, tá? Então vamos lá. Brasil e França, nossa primeira partida. Então vamos começar aqui. Está todo mundo bem? A gente vai começar... A gente vai começar a temporada tudo com o titular, tá? Depois eu vou mudando. Tá? Vamos ao time da França. Batz, Blanc, Tressor, Rambion, Amoros, Deschamps, Tigana, Direce, Platini, Papin e Cantona. Né? Então todos os times vão ser top, né? Todos. Mas lembrando, nós estamos nas seis estrelas. Então eu não estou acostumado a jogar nas seis estrelas. Mas vamos lá para a partida. O início aqui da nossa Copa Clássica. Né? A nossa Liga dos Clássicos. 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 Vamos lá para a partida. O início aqui da nossa Liga dos Clássicos. A 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 nossa Liga dos Clássicos. já saindo fora. Cuidado ali com a França. Nossa, que passe errado. Falta isso. Se eu faço isso, o Juiz... Olha lá, isso marca falta. É isso aí, cara. Seis estrelas é isso. Olha o Platini chutou. Olha a volta do Platini. Olha só. Rivelino, boa. Riveraldo. Tentou o passe. Ele marcou falta, cara. Você dá um passe normal, ele marca a falta. Só porque ele deu o passe como se fosse no carrinho. Pelé. Olha o Pelé. Nossa. Olha o Pelé tomou um ralo ali. E vai tomar o cartão amarelo ali, Deschamps. DJ Deschamps. Zico está na falta. Só que está meio longe daqui. Cruzamento para a área. Nossa, onde vai? Jairzinho com a bola. Furacão da Copa. Cruzamento. Pelé. Olha a cabeçada ali, mas a bola foi alta. Olha só. Pelé. Olha o Pelé. Olha o Pelé. Nossa. Olha só. Olha o Pelé. Nossa. Olha o chute. O Batz pega, defende a bola. Lembrando que a casa do Brasil aqui nesse jogo é o Camp Nou, tá? Todos os países tem os estádios, só que o Brasil não tem estádio brasileiro, né? Então a casa sempre vai ser no Camp Nou. A França tem seu estádio, a Alemanha, a Inglaterra, a Argentina. Pena que o Brasil não tem, então a casa do Brasil vai ser sempre o Camp Nou aqui na Espanha. E lá vem a França. Papã. Olha o cruzamento pra Cantona. Tira ali o Brito. Diretse pra... Diretse pra... Olha o Pelé tomou a falta. Ih, o Pelé se machucou. E o Pelé se machucou, cara. O Pelé já sentiu... Já se machucou, cara. Nossa. É só o que faltava. É só o que faltava, cara. Mas até o Pelé é machucado, cara. Pelé é machucado, tá conseguindo, ó. Olha Jairzinho. Nossa, isso aí foi na bola. Papã. Vai, vai pra cima. Olha o Dunga da pressão. Olha só o passe ali da coisa. Toca, tira, tira, tira ali. Nossa, olha essa batida. O que que é isso? Olha esse jogo. Se aperta pra tirar, ele não tira. Félix, defesa. O que que é isso? Olha esse jogo. Que manipulação, cara. É as seis estrelas. Nas cinco estrelas já é quase impossível de jogar. Olha o passe do Pelé pra Tostão. Pelé, Tostão, Rivelino. Olha o Pelé. Na trave. Olha só o bate e rebate ali na defesa do Bates. O que que é isso? Olha essas seis estrelas. Meu Deus do céu, cara. Que maluquice que é esse jogo, cara. Olha só. Lá vem a França de novo. A bola bateu no Zico e a bola volta pro cara. Nossa senhora, mano. A manipulação das seis estrelas é muito maior do que as cinco. Olha só. O que que é isso? Bate e rebate de novo. E a bola volta. Que que é isso? Eu nem sei o que que aconteceu ali. Platini tira dali, tira dali. A bola bate nos caras, cara. Toda hora a bola bate em alguém e fica com eles. Toda hora a bola bate em alguém. Olha só o chute. Defesa de Félix. Nossa, o Félix tá aguentando bem ainda a defesa, hein. Se não me engano tem o Tafarel nesse jogo. O Tafarel é bem melhor. Mas nessa primeira partida eu vou jogar com todo mundo titular. Olha o Pelé, olha o Pelé. Olha o Pelé. Lá vem o Pelé. Ele lembra que ele tá machucado. Olha o Tostão passando ali. Tostão bate pro gol. Defesa do goleiro. Ele ficou preso no outro cara. Pelé já tava perdendo ali a força. E a defesa do goleiro bate. Zico pra cobrança de escanteio ali. Tentou. Nossa, todo mundo atrás. Olha o Dunga. Rivelino. Tentou o passe. Pelé bateu na zaga. Olha, ele atira a bola de sobra ainda. Olha só. Tostão. Ah, o Tostão tava impedido. Eu toquei pro Pelé ali no meio. Final do primeiro tempo. Jogo muito disputado. Jogo doido. Né? E é isso, cara. Seis estrelas é isso. Começou com a falta do Platini. Ali. Oito chutes contra seis. Os jogos estão muito movimentados. Dunga. Jairzinho. Os caras parecem que tão bem atrás ali. Nossa. O Zico toma um carrinho por trás. E é o Platini. Cartão amarelo. E chá o Platini. Cartão amarelo. Olha. Meu carrinho por trás. Não sei se era pra expulsão isso aí. Olha só. De recê. De recê. Cruzamento. A bola sobra ainda. Félix agarra. Lá vi as mudanças ali. Bebeto no lugar de Pelé. E Júnior no lugar de Everaldo. Pelé machucado, né? Infelizmente. Pelé sai machucado na primeira partida. Primeira partida aqui da... Da nossa Liga dos Clássicos. O Pelé sai machucado. E ele jogou bem mesmo machucado, hein? A França tá flertando com o gol. Daqui a pouco eu vou fazer o gol, hein? Olha o Brito pra tirar. Só que daí o jogo mostra que o cara fica parado, né? Tostão. Boa. Rivelino. Nossa, cadê os caras, mano? Apesar de você botar todo mundo na frente, os caras ficam todos recuados. Júnior. Passou, olha o Júnior. Passou, Tostão. A bola sobrou, Rivelino. Bebeto, ai! Sobrou ali a bola pro Bebeto, não deu. Ferreri no lugar de Platini. Apesar de ter pego a bola, ele ainda foi pra baixo. Por que que ele foi pra baixo? Só pra perder a bola. Olha o Cantona sozinho. Olha, olha, muda pra 500 jogadores e nenhum pega. Brito. Nossa, o Brito tá pegando todas aqui, cara. Tostão. Olha o Bebeto, Bebeto. Olha o Bebeto, olha o Bebeto. Mais um chute no cantinho, Bebeto. No cantinho ali, que chance. Chegou toda a marcação ali. E aí está, final de jogo. 0x0. Nem sei se minha festa apareceu aqui durante o jogo. 0x0, primeira partida aqui da nossa Liga dos Clássicos. Nossa, mas que manipulação que é. Essas seis estrelas, cara. Incrível. Uma manipulação dessas seis estrelas. 11 chutes contra 8. Vamos ver quem foi o melhor jogador da partida. Pelé. Pelé, cara. Machucado. Ainda jogou bem pra caramba. O Júnior jogou muito bem também na lateral esquerda. Bebeto até foi mais ou menos. Mas o Pelé, cara. Pelé. Melhor de todos os tempos, né? Não adianta. Então vamos para a nossa... Aqui com o que foi os resultados, né? A classificação. Nossa, tá tudo zoado aqui. A pontuação tá zoada, cara. Nossa, sei o que aconteceu aqui com a Liga. Tá mostrando um, dois, três, cinco. Inglaterra tá em primeiro, com seis pontos. Ah, já sei. Porque tem times que já jogaram e tem times que não. Aí que tá. Vamos pra partida dois aqui, ó. Brasil Clássicos, França Clássicos. 0x0. A Inglaterra ganhou de 2x1 da Holanda e a Argentina ganhou de 3x0 da Itália. O time que não jogou foi a Alemanha. A Alemanha não jogou na passada. Por isso que ela tá com o jogo a menos. Por isso que tá daquele jeito a tabela. A tabela vai ficar desse jeito mesmo. Porque a Alemanha não jogou. E aqui tá um ponto. Não sei. Será que já deram spoiler que a Alemanha vai empatar o próximo? Agora não entendi. Vamos pra classificação aqui. Burro Chaga e Bob Chalton com dois gols. Maradona, Raikard e Hunt com um gol. Bob Chalton, Peters e Vol com uma assistência a cada. Próxima partida nossa vai ser contra a Holanda. Então espero que você tenha gostado dessa nova série. Que é a nova série, a Liga dos Clássicos. Aqui no Winning Eleven 10. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e até mais.